Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui na cidade de São Francisco, Minas Gerais, às margens do rio São Francisco, meus amores. Vim aqui fazer essa atualização para vocês, né? E já vim agora desse lado aqui. Ali tem um barco, né? Porto de Pirapora. Esse barco ele ficava lambendo aqui, ó. Porque ficou cheio, então ele chegou vindo aqui assim, ó. Ele ficou nessa beirada aqui, meus amores, ó. Ó, nota que está baixando, está ficando um lamão, né? Mas é assim mesmo. Aqui está baixando, mas em outros lugares, meus amores, vai começar a aumentar, porque as águas estão descendo. Vim mostrar para vocês essa atualização, meus amores, porque eu achei interessante, que eu mostrei várias atualizações desse restaurante que fica às margens, né? do rio São Francisco, que ele ficou com bastante água, né? Para quem me segue aí vai estar vendo que esse restaurante aqui, chamado Peixe Vivo, ele estava com bastante água. Eu mostrei para vocês, fiz vários vídeos mostrando, né? Então, eu não podia deixar de mostrar para eles, para eles, ó, para vocês. Ele vazio, né? Como ficou. Olha que o pessoal já lavou ele, né? Ele estava sentado onde estava a água, não tem mais. Esse aqui é um restaurante que ele fica à margem do rio São Francisco, bem à margem mesmo. Vou até mostrar aqui o beiral que ele fica. Essa região aqui fica toda cheia d'água, meus amores. Vou estar mostrando para vocês. Olha, tem um barco aqui, ó. Olha, meus amores, como é que esse restaurante esteja situado. Então, como vocês podem ver, ele é a margem do rio São Francisco. Essa parte de baixo dela aqui não funciona porque volta e meia sempre vai estar cheio d'água. Então, assim, fez mesmo fazer, porque não funciona, meus amores. Quando... é muito difícil funcionar essa parte de baixo. Ela ficou completamente com água aqui, ó, essa parte também. Aí tem a passarela lá em cima, tá vendo? Notaram? Aí nessa passarela dá lugar lá em cima, né? Lugar em cima para poder ir lá, né? Essa parte que o menino estava bem cheio d'água. Ali é o restaurante Peixe Vivo. Essa parte que estava toda cheia d'água. Vamos estar subindo ali agora. Essa parte também ficou imensa de água, meus amores. Tem vários vídeos mostrando. Então é isso, meus amores. Essa aqui é a parte do restaurante Peixe Vivo, né? E tinha que mostrar para vocês, porque eu mostrei ela cheia d'água, né? Não tinha como eu mostrar ela vazia. Vou estar subindo para mostrar a entrada para vocês. Vou estar subindo aqui para mostrar para vocês. Essa parte de baixo não funciona. Estou subindo aqui. Olha, nessa parte aqui era bom a gente brincar. Quando eu era criança, eu brincava muito nisso aqui. Essa aqui é a entrada, meus amores. Está fechado, né? Não tem horário de funcionamento. Essa aqui é a entrada. A parte de baixo não funciona. Muito difícil funcionar. Eu subi uma subida muito forte ali. Então é isso, meus amores. Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo. Fica muito com Deus. Se inscreva, compartilha. Curte nosso canal. Um beijão. Tchau, tchau.